Voltamos e já no final desse bloco eu vou sortear para você um par de convites para curtir hoje à noite o Juca Chaves no teatro. Mas antes, a gente vai conferir uma dica bem legal para você pensar no seu futuro com o Senac. Meu futuro Senac. A matemática é importante no nosso dia a dia. Você é bom em matemática? Não, não sou muito bom na área exatas. Mais ou menos. Você já usou uma calculadora HP12C? Não, nunca usei. Não. E aqui no Senac tem um curso de matemática financeira com HP12C, que é a calculadora que muita gente não conhece. Quem que usa essa calculadora? Geralmente o pessoal que trabalha com finanças, né? Utiliza muito essa calculadora, uma calculadora específica e ela tem toda uma particularidade que exige um curso, exige um tratamento, né? A pessoa vem aprender aqui no Senac. Nesse curso ela aprende a mexer nessa calculadora e fazer todos os cálculos com ela? Exatamente, ela aprende a mexer. Por isso que é importante a pessoa que vem para o curso trazer a calculadora. O Senac fornece um material didático, que é um livro, né? Mas a calculadora o aluno tem que trazer. Saiba mais sobre esse curso então no sp.senac.br barra sjcampus ou também você pode ligar por 21349000. Multiplique aí suas chances, faça Senac. E lá em Guaratinguetá também tem vários cursos legais que você pode ficar muito bem ligado e informado pelo sp.senac.br barra Guaratinguetá. E agora o Juca Chaves vai falar um pouco sobre esse humor que eu acredito que é muito inteligente no Drops. Fala um pouco de humor. Da onde que veio esse humor que você tem nas suas tiradas que são, eu acredito que são inteligentes. Eu vejo como um humor inteligente. Você também enxerga dessa maneira? É algo proposital ou você é inteligente por isso seu humor é inteligente? Pode ser das duas coisas. Quando eu era garoto, meu pai tinha bom humor. Era muito divertido. Então meu pai me trazia tudo que saía de humor. Eu lia muito sobre humor. Isso foi aperfeiçoando. Eu chegava em rodinhas, cantava e contava uma piada. E comecei a entender que você quanto mais encurta a piada, mais ela fica melhor. Por exemplo, doutor, depois dessa operação eu volto a andar. Volta, volta, você vai andar muito até. Você vai ter que vender o carro. Então, que é caro a medicina. Mas você vê que você pode fazer um humor com time, com coisa boa. E eu procuro manter, porque eu não sou humorista. Eu faço humor também. Não sou um músico excepcional, ao contrário. Eu masturbo a tecla. Mas eu faço um pouquinho de cada coisa e virou um minestrel. Faço rir, faço humor, faço a moadinha de amor. E faz a gente pensar também, que eu acho que é muito bacana isso. É importante. É difícil eu fazer humor para duas loiras, no caso. Fazer pensar. É aquele negócio, a loira falou, vinha pensando. Ele falou assim, uma coisa ou outra. Ou você vinha ou você pensava. Agora, eu não posso falar alto, porque minha mulher é loira. Você entendeu? Eu falo macho. A patroa vai pegando o pé, né? Bora terminar com uma piada? Uma aí. Uma dessas rapidinhas que você tem aí. A mulher falou, doutor, eu estou me sentindo obesa. Estou me sentindo pesada, flácida. O que eu tenho? O médico olhou e falou, a senhora tem razão. É muito bom. E trágica, né? Já chegou ao fim, mas como eu prometi, você pode acessar agora então o facebook.com.br república1039. E a primeira pessoa que ia escrever, Juca Chaves. Juca Chaves ganha o par de convites para conferir ele hoje à noite no teatro. A gente termina num sucesso que toca na Estéreo Vale, Paulo cantando Vagalumes. Beijão para vocês. Juízes, final de semana, hein? Tchau, tchau. Vou catar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer eu quero acordar República 1039 Oferecimento Senac Multiplique suas chances Faça Senac Tria de instrumentos musicais A Casa do Músico Gamaia, a sua melhor marca Vale Sul Shopping Com você em todos os momentos Tchau, tchau.